E aí, pessoal! Neste vídeo, você vai ver como resolver um problema do PES 2018 da versão Lite, que é a versão gratuita que acabou de ser lançada e que veio com um probleminha de tela preta. E para resolver é simples. Tudo que você tem que fazer é baixar um pacote de idiomas, no caso a narração e a tradução, e colar dentro da pasta do jogo. Eu vou disponibilizar para vocês o pacote de idioma em português, que é a narração e a tradução. Você vai baixar esse pacote usando o link na descrição. Vai extrair desse jeito. Aqui vai surgir a pasta no qual você vai copiar os três arquivos, desse jeito. E para acessar a pasta do jogo, basta ir no atalho do jogo, clique no botão direito e selecione abrir o local do arquivo. Aqui vai abrir a pasta do jogo e você vai abrir a pasta data. E aqui você vai colar aqui dentro, desse jeito. Clique aqui para fazer em todos os arquivos e clique em continuar. Pronto, a partir de agora o jogo irá iniciar-se perfeitamente. Se resolveu para você, clique em gostei, se inscreva no canal e até mais.